Música Eu com Alves Teixeira confesso Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida Eu, Raimundo Jesus, confesso Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida Eu, Jânio Araújo de Alcumbo, confesso Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida Música Aleluia Deus é reino que amou e a vitória conquistou Aleluia Aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas me guiou Aleluia Aleluia Música 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 E as águas que me soparam